Bom dia, meu amado irmão! Mais uma semana se iniciando, mais um mês se iniciando. Passamos agora um exame de consciência de tudo o que aconteceu nesse mês de outubro. Como nos ensina a palavra, por tudo dá graças a Deus. O mês terminou, iniciamos o mês de novembro e vamos alimentar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança nesse Deus de amor, que tudo pode. Um Deus que está sempre em braços abertos para nos acolher. Não podemos jamais, jamais perdermos a esperança, porque é a esperança que nos faz avançar e caminhar no sentido que nos leva à vitória. Sei que houveram muitas perdas irreparáveis. Até por elas, demos graças a Deus. Jamais nos revoltemos contra o Senhor, porque o Senhor é apenas amor. Aquele que teve a coragem de dar a própria vida, para que todos nós fôssemos resgatados do pecado, tivéssemos direito à vida eterna. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, iniciemos esse mês com um coração cheio de fé. E tudo, tudo passará. Toda dificuldade, toda dor, toda tristeza. A única coisa que não passa é o amor de Deus por cada um de nós. Passamos diferente para que o resultado também seja diferente. Espalhemos sorrisos, amor, carinho, fraternidade. Estendamos as mãos àqueles mais necessitados. Para assim, realizarmos o que nos pede o Senhor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Tenhamos coragem, fé e determinação. Tomemos a iniciativa de ações que venham favorecer os menos favorecidos. Confiemos, confiemos, confiemos sempre no Senhor. Louvemos e agradecemos ao Senhor, mais um mês que está chegando, que Ele venha repleto de alegrias, realizações, que possamos conquistar os objetivos traçados. Gostaria que você compartilhasse esse vídeo. Gostaria que você se inscrevesse no canal para que pudesse receber novas atualizações. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o meu Espírito. Então é só cantar E a Cristo exaltar E a Cristo exaltar E a Cristo exaltar Que a glória mexerá E a Cristo exaltar Vem louvar, ó, vem louvar Vem louvar, ó, vem louvar Vá, ó, vem louvar No meio dos louvores, Deus habita É seu prazer cumprir o que nos dica Então é só cantar e a Cristo exaltar E sua glória enxergar esse lugar Vem louvar, ó, vem louvar Vem louvar, ó, vem louvar Vem louvar, ó, vem louvar Vem louvar Vem louvar Que o Senhor nos abençoe e nos guarde